Do rei meleixo dessa gata eu vou que vou Seu bole-bole me balança o coração Eu tô pra lá de amarrada, eu tô que tô Essa danada ainda me mata de paixão Do rei meleixo dessa gata eu vou que vou Seu bole-bole me balança o coração Eu tô pra lá de amarrada, eu tô que tô Essa danada ainda me mata de paixão Quando ela dança ela bota pra quebrar Coisa bonita que me faz enlouquecer Ela me assanha e eu me deixo levar Vou no seu embalo até o dia amanhecer É um chameco, mexe, mexe, vai e vem Essa menina é meu doce, é meu xadó O seu tempero me embriaga e me faz bem Nosso amor é livre e cada vez fica melhor P.H.J. solta a sanfona mix pra galera balançar geral Então vai Pokémon Vocês vão pegar depois Pokémon Pokémon Opa! 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 E aí? Chegura aí a Mangalh… . Parece que tem ac Ontem que você prefirou É isso que tá Vou ser cybernula Opa! Eu sei, ó Opa! A dor! Não é que eu tô todo! Ele mesmo! Ele mesmo! Ele joga a foto! Os já lançaram a do Cleo, também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sanfona Mix Já lançaram a do Cleo, também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sanfona Mix DJ aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar Solta a Sanfona Mix pra galera balançar DJ, DJ aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar Solta a Sanfona Mix pra galera agitar E aí DJ, solta a Sanfona Mix 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 É, 25% boas e eu estou deixando Vinhente. Tchau, tchau. Aplausos 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 . . Vamos! Calma, calma! Calma, calma! Letra, filha! Calma! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL